Amigos do Porto AJC, 24 horas, bom dia, amanhã do dia 18 de junho, sábado, saúdo de, depois de alguns dias meio que turbulentos, alguns problemas, principalmente aquele do desaparecimento da Eliane, que envolveu muita gente, inclusive, nós também estivemos envolvidos, né? E nós recebemos, há algum tempo atrás, há alguns dias atrás, uma informação acerca da Associação Brincantes do Folclore, associação presidida pelo Leonardo Carlos, de que ela estaria proibida de fazer convênio, participar de licitações, coisas públicas e que teria feito convênio com a Prefeitura de Floriano. Inclusive, recebi uma matéria desse convênio e até já havia publicado também uma matéria acerca desse convênio. Conversando com um amigo advogado, ele fez lá uma hipótese que poderia ser essa situação e aí veio um caso, veio outro, passou no sentido. Muito bem. Vendo agora que me mandaram, do dia 14, prefeito gasta ilegalmente quase um milhão com a Associação que foi impedida pela Justiça. Essa matéria do 180 graus, datada de 14 de junho agora, diz o seguinte, no pequeno município de Marcos Parente, do Piauí, de apenas 4.550 habitantes, o prefeito Gênes Soares Rodrigues gasta quase um milhão com uma associação que foi impedida de contratar com o poder público e condenada ao ressarcimento de verbas por danos ao horário público. Isso faz referência a brincantes, a Associação Brincantes, presida pelo Leonardo Carlos, aqui de Floriano. A matéria é se a prefeitura de Marcos Parente pisou na bola, segundo diz o 180 graus, a de Floriano também pisou. Porque na data de 11 de fevereiro, está bem aqui, Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Associação Social iniciará plano de trabalho social no residencial Alto da Cruz. E essa matéria a gente fez também no JCI. Essa aqui eu estou vendo da Secretaria de Comunicação. A Prefeitura de Floriano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, iniciará na próxima segunda-feira, 14, um projeto de acompanhamento dos moradores de conjuntos habitacionais com o objetivo de melhoria da qualidade de vida. Para isso, a Associação Brincante do Folclore Nordestino, empresa vencedora da licitação, realizará plantões sociais, momentos em que se dará visibilidade ao plano de trabalho social pós-ocupação. Bom, aí vem o texto e tal, está aqui a foto do Leonardo e tudo, certo? Só que eu tenho aqui, essa eu vou mostrar, está aqui do Tribunal de Contas do Estado, vou mostrar só aqui, Conselheiro Luciano Nunes dos Santos, quadro direitinho. Pronto, está aqui, né? Esse documento, não vou ler na íntegra, porque é muito longo, mas vou ler o fundamental que diz o seguinte, imputa-se o débito quando se liquida o valor do dano ao erário, atribuindo o referido valor ao responsável identificado que deu causa. Então, vem aqui o texto, vocês sabem que texto jurídico é meio longo, né? Mas, ó, visto, relatado e discutido o presente processo, considerando o relatório da primeira divisão técnica, peça número 13, análise do contraditório da quarta divisão técnica e tudo mais, parecendo o Ministério Público de Contas, a sustentação oral do advogado José Maria de Aranjo Costa, da UAB, número tal, tal, e mais que dos autos consta, decidiu o plenário unânime em consonância com o parecer ministerial, conforme e pelos fundamentos expostos do voto do relator, nos termos o seguinte, há a manutenção da imputação do débito no valor de R$ 247.930,78, a ser atualizado até um completo pagamento, quanto às irregularidades observadas no convênio, em caráter solidário entre a Associação Brincante do Folclore Nordestino, CNPJ, tal, 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 e o senhor Leonardo Carlos dos Santos Costa, presidente da Associação, e a aplicação de multa de 15 mil UFR, este é o UFIS no caso, e tal, regimento interno, letra B, inabilitação da Associação Brincante do Folclore Nordestino, CNPJ, número tal, 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 e de quaisquer entidades que suceder estatutariamente, bem como do seu então presidente, senhor Leonardo Carlos dos Santos Costa, e de quaisquer entidades privadas que eventualmente vier a compor o quadro, para o recebimento de transferências voluntárias de órgãos ou entidades sujeitas à jurisdição do TCE do Piauí, pela prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, conforme apurado pelo período de cinco anos a contar da publicação da decisão final do mérito nos termos do artigo tal, 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 tal. Presente, conselheiro Lilian Almeida Nunes, Lilian Martins, presidente Luciano, Abelardo Pio, Kennedy Barros, Voltânia Maria e outros mais. Bom, mostrei para vocês, procurei ser o máximo sucinto, a matéria de 180 graus que se refere à prefeitura de Marcos Parente, a matéria da prefeitura de Floriano, as duas no convênio com a Associação Brincantes e o documento da Justiça dizendo que a Associação Brincantes não pode fazer convênio enquanto não pagar um débito. Eu, no feriado, falei com o secretário Nilson e ele disse que no feriado ficaria ruim de alguém se pronunciar, mas na sexta-feira que foi ontem ficaria mais fácil, mas aí acho que no corre-corre, não sei o que foi, não apareceu essa pessoa. Então, está feito o editorial do JC e o espaço aberto para o Leonardo Carlos, para o pessoal da prefeitura se pronunciar acerca dessa situação, tá bom? Feito o nosso editorial e sempre digo, quando a coisa é particular, a gente dá o direito de resposta. Quando a coisa é pública, é o dever de resposta. O silêncio seria uma aceitação tácita de tudo que foi falado. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal Jota 124 horas com você. Tchau. Tchau.